Eu acho que a mensagem do Natal maior é de renascimento, né? Pra nós. Nascimento de Jesus Cristo e renascimento pra nós. A gente espera, às vezes, o ano novo pra gente fazer essas mudanças. Vamos começar agora, no Natal, mudando alguns hábitos nossos. Começar a focar muito mais no outro do que em mim mesmo. Toda vez que a gente começa a fazer algo em prol de outras pessoas, esquecer um pouquinho da gente, a gente descobre uma chave pra ser feliz. A chave da felicidade não está em você mesmo, em receber você. Mas se você dá algo que você tem de melhor pra outras pessoas, esse espírito do Natal, muito bem. A chave da vida, oi, não sei. E a gente se sabe como o que a gente島 ainda é mais parfois. E a gente se sabe como o que a gente tem que fazer essa mudança. E a gente se sabe como o que a gente tem que fazer essa mudança.